Fora Temer! Quem diz Fora Temer diz Fora C.M. Neto, porque os dois representam o mesmo projeto. O que mais a C.M. sabe fazer é aumentar a segregação racial e social de Salvador. Ele investe 50 e poucos milhões na Barra, gasta milhões no Rio Vermelho, em Itapuã, quando na verdade a maioria do nosso povo está justamente na periferia e nos comércios e formais. Ele faz a cidade pra turista ver, ele não faz uma cidade para as pessoas da cidade. O nosso prefeito infelizmente não compreende isso e não vai compreender nunca. A única forma de fato é realmente mudar a gestão da nossa cidade, porque a gente precisa de alguém que cuide de gente, cuide de pessoas. Começa agora o programa de Alice, a prefeita que vai cuidar das pessoas. Alice, Alice em Portugal! Alice pra prefeita, candidata ideal! Primeiramente? Fora Temer! Eu fico muito feliz da gente estar junto nessa maratona, nessa luta. E a democracia está atingida, está ferida. E isso faz dessas eleições uma eleição onde nós vamos definir se vamos assinar embaixo do golpe ou se nós vamos nos rebelar contra essa quebra do rito democrático. A prefeitura de Salvador não dialoga com a sociedade civil. A prefeitura de Salvador fechou as portas para os principais debates. E isso é um golpe na cidade, né? Qual a perspectiva de participação popular? Primeiro nós vamos ter que reestruturar o tecido democrático da cidade, estruturar os conselhos, para que a juventude possa dizer das suas necessidades, dos seus desejos e nós vamos criar o Conselho Municipal de Juventude. A gente sabe que Salvador é uma cidade histórica no qual a juventude negra, ela vem hoje resistindo para demonstrar suas manifestações culturais. A prefeitura não vem buscando valorizar isso. A gente pode perceber que a prefeitura tem resumindo muito a cultura, as festas de Réveillon. Pois é, na nossa cidade ela é exatamente diferente de todas as outras do mundo, por causa do nosso povo. Então não é possível tratar a cultura apenas como a arte do evento, porque é vento ao vento. Nós precisamos fortalecer a raiz cultural para fazer com que ela se renove a cada dia. A Alice vai fazer quatro centros de cultura, no Subúrbio, Valéria, Cajazeiras e Bairro da Paz. É mais produção cultural e renda para essas comunidades. Ela também vai oferecer cursos profissionalizantes para a área de tecnologia, turismo e economia criativa. E com incentivos fiscais para as universidades, a Alice vai criar o ProUni Municipal. Vem que é meia cinto, o meu voto é de Alice. Vem! Alice sim, sim. 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 É meia cinto!